Música Um pouco mais do Rails Girls, ele é um projeto que visa incluir mais mulheres na tecnologia, a gente pode ver por essa sala que tem bem poucas na tecnologia, e o Rails Girls é uma das iniciativas que tenta incluir um pouco mais de mulheres, a gente faz isso através de um workshop de Rails, vai rolar o desse ano em agosto agora, a gente ainda está procurando por empresas patrocinadoras também que possam ajudar a gente a fazer o evento realidade, então se vocês quiserem saber mais sobre o Rails Girls, podem me falar comigo, e a ideia é que nesse workshop a gente consiga servir de inspiração para as meninas, para que elas possam entrar eventualmente no mundo de tecnologia. Se quiser achar alguma rede nossa, é só procurar Rails Girls São Paulo no Google, dá para achar a gente. O Women Live Summit daí foi uma junção do Rails Girls com outras três comunidades, que é o Desprograme, o Winmakers Code e o PHP Women, e a gente acha que juntas a gente é mais sorte, então juntou essa galerinha, e com isso a gente faz alguns eventos de painel, palestras, oficinas, etc. E tem o mesmo objetivo também de incluir mais mulheres na computação. Voltando então para a palestra, quem nunca teve, imagina uma empresa nova aí, acabou de ser criada e tal, você tem umas três pessoas rolando, e aí produtividade é mil, né? Tipo, fazer uma feature nova, assim, em dois dias já está pronto e já está no ar. Só que aí com o passar do tempo vai aumentando o time, e essa produtividade vai caindo até um ponto que apesar de você ter um time gigantesco, fazer uma feature nova começa a ficar totalmente insustentável. Isso acontece bastante, tipo, por que que isso acontece quando deveria ter alguma coisa mais estável, assim, né? Independente do tamanho do time, a gente tem uma produtividade legal, independente do tempo, independente do tamanho do time. Por que que isso acontece? Isso, pelo que eu imagino, assim, do que eu passei, acontece bastante pela nossa mentalidade de, tipo, putz, a gente precisa entregar logo, vamos assim mesmo, depois a gente volta, depois a gente arruma. O problema é, a gente não volta, a gente não arruma. E aí entra naquela Big Ball of Mud, que é tipo um software gigante, bochinha, que você não consegue fazer absolutamente nada dentro dele. E tem o livro do Uncle Bob, que é o Clean Architecture, ele fala de um estudo que foi feito de uma pessoa que fez em seis dias, tentou resolver um problema X lá, que acho que era traduzir números inteiros para números romanos. e ele fez isso durante seis dias e aí, tipo, no dia, no primeiro, no primeiro, terceiro e quinto, ele fez com TDD, nos outros ele fez sem TDD e mediu o tempo que ele levava para fazer isso. E ele mediu que com o TDD, ele foi sempre mais rápido do que sem o TDD. E mesmo tendo a curva de aprendizado nos dois casos, então, tipo, a segunda vez que ele resolveu o problema, foi bem mais rápido do que a primeira e assim por diante, com o TDD foi muito mais rápido, muito mais simples de você resolver. E ele fala que o fato é que quando você faz as coisas certas, tipo, quando você faz as coisas erradas, vai fazendo, tipo, o estilo Go Horse, isso vai ser sempre mais devagar do que você se manter limpo, se fazer as coisas bonitinhas. E aí vem essa ideia de arquitetura que ajuda você a se manter mais clean, ou ter um código mais limpo e tal. Quando a gente está falando de arquitetura no geral, do tipo arquitetura desse prédio, arquitetura dessa sala, por exemplo, se você ver o desenho, vai ter, você vai conseguir olhar para essa arquitetura e entender que é mais ou menos um auditório, porque vai ter uma áreazinha de cadeirinhas e tal, vai ter um palcozinho e tal. Por exemplo, esse aqui. Se eu olhar aqui, eu sei que é um auditório, mesmo não entendendo escrito nada aqui, porque eu tenho um monte de cadeiras, eu tenho aqui algo que parece um palco, eu tenho umas saídas laterais aqui, então eu sei olhar para essa figura e saber exatamente do que ela está falando. Quando a gente está falando de software, deveria ser a mesma coisa. Então, uma boa arquitetura de um software, ela grita qual é a intenção do que você está fazendo, do seu código. Um exemplo. Se a gente está falando de um projeto Rails, se eu olho para a parte principal dele ali, naquela pastinha app, eu só sei que ele tem um framework MVC. Eu não sei absolutamente nada do que ele está fazendo. Poderia ser o nosso projeto aqui da Creditas, poderia ser qualquer outro projeto, poderia ser um projeto pessoal meu, ou poderia ser qualquer coisa, porque eu não faço ideia do que ele está fazendo. Eu só sei que ele usa um framework, eu só sei que ele usa MVC. Se eu tenho algo mais ou menos assim, então na minha pastinha principal, eu tenho ali, por exemplo, auto financing, refinancing, home refinancing, eu sei que eu estou falando da Creditas, ou de alguma empresa que faça refinanciamento, financiamento de automóvel, refinanciamento de imóvel. Então, a ideia de ter uma arquitetura mais clean, é que você tenha, ou hexagonal, enfim, uma arquitetura boa, é que a estrutura do seu projeto diga o que ele está fazendo. Então, você vai olhar, você vai saber do que você está falando. E aí vem, então, a ideia de arquitetura em camadas, que é mais ou menos esse desenho. Então, eu tenho uma camadinha de apresentação, outra eu tenho regras da minha aplicação, depois eu tenho meu domínio, e embaixo é a minha infraestrutura. E essa comunicação é sempre de cima para baixo. Então, tipo, a minha parte de aplicação não conhece a minha camada de apresentação, a minha de domínio, por exemplo, também não conhece a minha de apresentação, e assim por diante. E esse é um conceito bem antigo até, e se a gente, por exemplo, trocar essa dependência aqui, da setinha, ao invés de ser do meu domínio, falar com a minha infraestrutura, a minha infraestrutura, tipo, falar com o meu domínio, então, eu tenho que essa parte aqui, esses dois partezinhos do meio, não dependem de absolutamente nada. Então, onde tem as minhas regras da minha aplicação, onde tem o meu domínio, o meu negócio, não dependem de absolutamente nada. Então, eu posso simplesmente, tipo, portar de onde, para onde eu quiser, quando eu quiser. E aí, então, vem a ideia da arquitetura clean, ou onion, ou hexagonal, que no fundo é tudo a mesma coisa. Esse é o mesmo exemplo que eu estava mostrando antes, só que do tipo desenhado de forma diferente. Então, eu tenho presentation, application e domínio, e infra embaixo, sendo que do tipo application e domínio estão sempre, infra está sempre apontando para cima, e tudo que, tipo, elas não dependem de nada, tudo do tipo, você conhece elas, mas elas não conhecem nada que está para fora. Como eu falei, essa é a imagenzinha da clean architecture, então, é exatamente esse, bem parecido com esse desenho, ou a onion, também é a mesma ideia, então, eu tenho do tipo domínio, eu tenho application, eu tenho a parte de apresentação ou infraestrutura, ou hexagonal, que eu também tenho, do tipo a parte da minha core application, que seria o domínio e a regras de aplicação, alguns adapters aqui, mais a parte de infraestrutura, etc, do lado de fora. No fim, é tudo a mesma coisa. Vou provar para vocês. Vou transformar a do clean architecture na hexagonal, por exemplo. Então, se eu chamo ali essa parte de use case de entidades, que é basicamente o que a minha aplicação faz, o que a minha aplicação é, é in core application, a parte de fora, eu chamo de adapters, e a parte de, mais de fora ainda, eu chamo de mundo externo, eu tenho, e coloco umas portinhas ali, eu tenho exatamente o mesmo desenho da hexagonal e tal. Por que que eu vou falar de hexagonal? Porque é x, assim, eu acho o nome mais bonito. E por que que o nome é hexagonal? Quem escreveu lá, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele também achou que um hexágono representava mais a ideia de você ter várias portas de entradas, ela é bem baseada nesse princípio, nesse padrão portas zero adaptors, então você tem várias portas de entradas, alguns adaptadores entre a parte mais externa e a parte mais de dentro, na parte do domínio, e com isso, ele achou que um hexágono representava melhor do que um quadrado ou um octógono, por exemplo. Então, é só porque ele achou mais legal também. E aí a gente tem então essa imagenzinha de eu tenho essa parte aqui de adaptadores e as arestas aqui, eles são portas que vão me ajudar a comunicar entre essas duas coisas. Qual a ideia de todo esse tipo de arquitetura, da hexagonal, clean, onion, de arquiteturas em camadas no geral? É que ela seja independente de qualquer framework, independente da sua UI, independente da sua telinha, independente de banco de dados, independente de qualquer outro agente externo e assim seja facilmente testável porque ela é totalmente do tipo desacoplada de tudo que é mais externo a ela. Quais são as regras do jogo então? Primeira coisa que é importante é que você respeite cada uma das camadas. então, como eu falei, a gente tem algumas camadas aqui, as três mais importantes, eu tenho tipo o mundo externo, eu tenho adaptadores e core application. Cada coisa tem que estar no lugar que ela tem que estar, então elas têm esses nomes porque fazem sentido ter esses nomes, então do tipo, se não faz sentido eu colocar alguma coisa que seja do meu core application no meu mundo externo, por exemplo. O que tem então na minha core application? Como eu falei na parte do Clean Architecture que é separado em use case e entidade, isso basicamente significa o que o sistema é o que o seu sistema faz, então tem todo tipo de regra de negócio que está ali ou até fluxo de certa forma também está tudo definido nessa parte do core application. Com isso aqui você tem a definição do seu business, assim, do tipo todo o resto então não importa, todo o resto que está para fora não indica o que o seu business faz, o que o seu software tem que fazer. tudo que tem a ver tudo que tem a ver com o que o seu sistema faz ou o que ele é está dentro dessa bolinha da core application. Na parte de fora tem coisas que o meu sistema não liga, então, tipo, para mim não importa se o meu front-end é em Ember ou se ele é em React, assim, no tipo, eu estou cagando para isso ou se eu não tenho um front-end. Tipo, o meu sistema em si não se importa com isso, então, essas coisas estão tudo para lá ou do tipo banco de dados. Para mim, para o meu sistema não importa se eu estou usando, por exemplo, o Postgres ou o MySQL ou um NoSQL da vida, não importa essas coisas, então, elas todas estão nesse mundo externo. E na parte de adaptador a gente tem essas coisas que conectam esse mundo externo com as coisas de, com a parte do meu domínio. Então, nesse exemplo aqui a gente teria coisas como do tipo controllers que conseguem receber uma requisição HTTP e converter para alguma coisa dentro do meu domínio. Certo? E a segunda regra, mas bem importante também, é que as dependências elas só acontecem de fora para dentro. Então, lembra das setinhas que eu coloquei ali? Essas dependências elas só podem acontecer assim. Então, assim, o meu mundo externo ele sabe qual é o adaptador certo para ele para ele prosseguir e fazer o que ele precisa. Mas o meu adaptador não sabe como ele é chamado. E a mesma coisa por cordonman, eu não sei que adaptador que eu estou usando aqui, não sei o que tem no meu mundo externo porque não importa. Então, a questão de respeitar a camada é a questão de também interferem do tipo o que você está acessando ou não dentro dessa camada em específico. Então, explicando mais o que teria nesse mundo externo, a gente tem coisas como eu falei, banco de dados, a própria web, então, do tipo seu front-end e tal. Frameworks, idealmente, estão do tipo nessa camada do mundo externo porque do tipo não importa se a minha aplicação roda no Rails ou no Hanami, assim, a parte do meu domínio não importa isso, deveria ser só um detalhe. Coisas agendadas, então, jobs assíncronos também faz parte desse mundo externo e terminal, dependendo, vai que a sua aplicação, você roda através de alguma coisa, você tem alguma coisa na sua aplicação que roda através de uma Rake, por exemplo, então o terminal também pode ser um usuário que está no mundo externo. Dentro da Core Application, daí é onde entra bastante o conceito do DDD, recomendo bastante esses três livros aqui, não li nenhum deles inteiros, mas do tipo as partes que eles são muito boas, e eles estão ordenados do quanto é mais difícil ou não de ler. Então, esse aqui é bem chato de ler, ele é bem complicado, mas é o original do DDD, do Archivans, e esses outros dois do Val Vernon, o Implementing Domain Driven Design e o Domain Driven Design de Steel. Esse é bem mais simples de ler, mas ele tem menos coisas, esse aqui é bem mais legal também, mas ele é um pouquinho chato de ler. E um dos conceitos mais importantes do DDD, que aí entram bastante na Core Application, é o conceito de linguagem ubíqua, que é, se eu tenho uma pessoa de negócio falando cliente, o meu software não deveria falar user, que é um outro nome, eu não deveria fazer umas traduções aleatórias para na hora que eu for conversar com uma pessoa ah, ela está falando de cliente, então quando eu estou pensando em tecnologia, é esse outro nome aqui. A gente gosta de escrever os negócios em inglês, então faz uma tradução mais exata, se eu estou falando cliente, a tradução é customer e não user, certo? Então, esse é o conceito de linguagem ubíqua, a pessoa de tecnologia e o seu software está falando exatamente a mesma linguagem que a pessoa de negócio está falando, e com isso é muito mais tranquilo, é muito mais fácil o seu software realmente fazer o que ele precisa fazer e não qualquer coisa que você esteja inventando. E quando você precisar se comunicar com uma pessoa de negócios é bem mais tranquilo essa conversa também. Então, dentro da core application, a gente tem naquele, no Clean Architecture, a divisão de use case e entidade, que é basicamente o que o sistema faz e o que o sistema é. Por exemplo, no Clean Architecture, a parte do que o sistema é, o Uncle Bob chama de entidade, mas enfim, dependendo do DDD, a entidade tem outro significado, seria do tipo um recurso que tem algum tipo de identidade, né? Então, essa parte do que o sistema é, se a gente está falando de um sistema de pedidos, poderia ser, por exemplo, o meu cliente que tem um CPF, nome, tem uma data de nascimento, poderia ser um endereço que do tipo, apesar de não ter um grande identificador aqui, ele do tipo, eu consigo saber, eu sei que esse endereço é dessa pessoa, poderia ser um produto que tem o seu nome, o seu preço, pode ser o meu pedido também que tem essa, que tem a data da compra, por exemplo, e ele tem uma interação com o cliente que é o comprador dele e esse produto também pode ter uma quantidade de itens que na real são produtos, mas essa questão desse item aqui, ele só existe enquanto é parte de um pedido. Parte do que o sistema é pode ser também algumas funções, não só do tipo recursos, não só dados, então, do tipo, pode ser que adicionar item dentro de um pedido seja uma parte de um comportamento que define o que esse pedido é. Então, eu receber um produto, uma quantidade, um comprador aqui dentro desse meu pedido pode fazer parte do que ele é. E o importante falar sobre isso é que do tipo, esse meu item aqui, não faz sentido ele existir se não tiver um produto associado, então, um pedido associado. Então, eu nunca vou falar com um item de hétero, tipo, o meu comprador nunca vai falar com um item de hétero, ele fala assim, ah, eu tenho um produto que eu quero adicionar no meu carrinho e isso vira um item naquele contexto ali. Isso no DDD a gente chama de agregado, por exemplo. Zoou o negocinho ali, mas aí. Mas, enfim, na parte do que o seu sistema faz, que aí o Uncle Bob no Clienter chama de use case, ou em alguns lugares vocês podem ver como interactors, é basicamente fluxos que acontecem no seu sistema. Então, se eu estou falando do pedido de novo, então eu posso querer criar, enviar, pedir um reembolso de um pedido, verificar o risco de fraude dele, tudo isso entra em fluxos que acontecem em cima de um pedido, por exemplo. Isso que está nessa, esses são coisas que acontecem em cima de um pedido onde está, tipo, define o meu fluxo, então está nessa camadinha de use case. Ele tem mais ou menos essa ideia aqui, então, no tipo, ele tem mais ou menos esse formato, ele tem, no tipo, alguns dados de entrada e ele segue um fluxo. Então, no tipo, para criar um pedido, meu cliente precisa pedir um pedido com os dados de entrada, o sistema vai validar as informações, vai criar o pedido, determinar um ID para ele, uma, do tipo, uma notinha para ele e o sistema vai devolver o ID do pedido para o cliente. E reparem que, na real, esse primeiro pedaço aqui nem faz parte desse use case em si, né, do tipo, é o mecanismo de entrada que faz com que ele aconteça. E aí, indo para os adapters, então, a ideia é que eles vão, então, eles vão fazer a ponte entre o mundo externo e a minha parte do domínio, que geralmente o porta de entrada vai ser um use case barra interactor aí. Então, a ideia é, eu tenho meu mundo externo, eu tenho, tipo, por exemplo, um controller, se eu estou falando de uma aplicação web, por exemplo, e o fluxo de controle que acontece é, esse controller vai para o meu use case, ele chama, o mundo externo vai falar com o meu controller de alguma forma, o controller vai chamar use case, isso volta de alguma forma para algum adapter que vai adaptar de volta, então, do tipo, meu domínio para o mundo externo, então, por exemplo, um presenter que vai converter o domínio que veio daqui para o mundo externo, por exemplo, se comunicando com o JSON. Mas, espera aí, e a regrinha da dependência que eu falei, certo? Do tipo, ali a gente estava invertendo de alguma forma. Como isso acontece na real, principalmente indo, tipo, em linguagens com interfaces e tal, diferente do Ruby, a gente tem uma, uma porta de input, no tipo, a gente tem uma interfacezinha aqui que o controller conhece, então, o meu use case não sabe do tipo, como que isso aqui é chamado, mas isso aqui, o meu use case, ele implementa isso, meu controller consegue chamar através dessa porta. E para a saída, o meu use case também, ele não conhece qual é esse presenter, ele tem uma certa interface de saída que o presenter implementa e aí ele consegue voltar de alguma forma. Então, apesar do fluxo de controle ser vir para o domínio e voltar, o domínio em si não conhece nada que está dentro dos adapters. Quando a gente está falando de Ruby, que a gente não tem interface, isso aqui é geralmente feito com inversão de dependência, seja por um container mesmo de dependências ou injetando as dependências do tipo, pelo initialize ou pelo método da vida. Então, juntando tudo, se eu tenho um usuário ali, ele vai lá e pediu alguma coisa, então ele fez um get para pegar algum recurso ou sei lá, fez algum post, alguma coisa. Ele vai mandar um JSON, por exemplo, para o meu controller que vai criar algum tipo de tradução para daí mandar para o meu use case. Então, o meu use case ele não sabe exatamente do tipo o que tem nesse meu controller. Ele tem uma tradução que é a entrada disso aqui. Às vezes, isso aqui não é necessário dependendo da interface do meu use case, mas isso aqui poderia ser, por exemplo, um command ou um DTOzinho, um objeto bem simples para que o meu use case entenda. O meu use case daí interage com a parte do meu domínio, então, tipo, pode fazer qualquer coisa, pode entrar com domain services, entidades, agregados, value objects, etc. E aí, um dos motivos de o use case ser chamado interactor é porque ele tem essa interação com todo o resto do domínio. Ele terminou, se eu precisar persistir alguma coisa, tem esse rolê, então, do tipo, meu use case e pede de alguma forma para o meu repositório que aí ele vai falar com o meu database. Então, eu tenho um adapter aqui para falar com o meu banco de dados. Eu nunca vou pedir alguma coisa para persistir, direto. E aqui usa o conceito que eu falei de inversão de dependência. Terminei de resolver tudo, eu tenho o meu resultmodel que seria do tipo a junção de tudo isso aqui que é o que vai ter a adaptação para eu voltar para o meu presenter, por exemplo. Então, o que volta para cá e aqui também a gente usa o conceito de inversão de dependências é esse resultmodel que tem a ver com o meu domínio. E assim também o presenter devolve um JSON de volta para o meu usuário que consegue devolver, de o tipo que consegue se virar com o que ele precisa. Então, eu falo bem rápido, maus aí galera, mas enfim, só deixando então um pensamento final, mais uma frasinhazinha do Uncle Bob aí, porque apesar de tudo ele manja bastante. Ele fala que o único jeito de ir rápido é indo bem. Então, o que eu queria mostrar aqui é um jeito legal de vocês pensarem em como estruturar a aplicação de vocês para que vocês possam fazer as coisas bonitinhas e assim ir rápido. Valeu. Os slides estão aqui se vocês quiserem, tem meu LinkedIn, Twitter, se quiserem trocar ideia e tal, depois é isso. Dúvidas? Tem alguma aplicação que você criou com open source que tenta usar uma dessas arquiteturas assim de exemplo? Porque eu lembro que eu vi muita gente falando que o Uncle Bob faz isso daí, mas cadê os códigos dele? Era aquele tipo de aplicação lá que ele tem um negócio de TVC lá. Tem também um negócio que é em Java que talvez tenha aplicado isso. Mas às vezes eu já vi alguns exemplos, só que às vezes é difícil você pegar, se você pega uma aplicação muito pequena e aplica coisas hexagonal, parece que é muito overkill, você está gerando um monte de código à toa. Então, talvez de uma aplicação um pouquinho maior, uma coisa um pouco mais complexa para você mostrar os ganhos. Porque se você pega uma aplicação, sei lá, básica que todo mundo faz, exemplo, to do list, sei lá, você consegue aplicar hexagonal, mas aí você não consegue enxergar o benefício. É, não, total, acho que você falou tudo assim. Eu não consigo pensar em nenhum open source que tenha isso de exemplo. Mas se você tem uma aplicação que é super simples, não vale a pena você pensar em uma arquitetura de tipo muito diferente que pode ser que te dê mais trabalho, sim. Se você for fazer um to do list, por exemplo, acho que não vale a pena fazer isso. Você tem um negócio que é mais complexo, vale a pena você separar as camadas separadinhas e tal, porque na hora que você precisar mudar isso ou na hora de testar e rodar teste e tal, você tem muito, como está tudo desacoplado, tudo roda melhor, assim, mais fácil. E também, assim, não existe o problema de você ter problema de performance por você estar criando mais abstrações, você está criando mais abstrações, então, por exemplo, às vezes, algumas coisas de performance estão ligadas ao banco de dados na implementação. Quando você muda, por exemplo, um banco de dados para outro ou quando você muda o seu sistema de filas, entendeu? Quando você tem uma abstração meio que vaza ali para o banco de dados, eu não sei se isso é comum, mas... Eu acho que não, assim, a ideia é que seja independente de banco de dados, então, se você precisar trocar o seu banco de dados para deixar um mais performático, por exemplo, seria... Se você usar alguma coisa do banco de dados, sei lá, um trigger ou fazer uma busca, eu vou usar alguma coisa do Postgres para fazer a busca, entendeu? Não sei se eu fui claro que eu disse. Mas, enfim, mas, tipo... É um caso meio corner case, entendeu? Eu acho que, idealmente, não deveria atrapalhar, assim. Aqui, por exemplo, a gente usa Postgres e a gente tem algumas colunas JSON em alguns lugares, né? Então, apesar de a gente ter essa abstração de repositório e tals, a gente tem JSON, então, a gente não pode trocar para qualquer outro tipo de banco de dados. Então, tipo, tem uma certa dependência, mas, tipo, até certo ponto, meio que tanto faz, assim. Isso, apesar da nossa aplicação saber que eu tenho uma coluna do tipo JSON, ela não sabe que o meu banco é Postgres, assim. Ela sabe que, tipo, eu tenho um banco e eu vou fazer qualquer tipo de persistência ou recuperação de dados através desse repositório. Então, eu tenho, tipo, um lugar só que faz essa abstração. Eu não preciso saber fazer, do tipo... A minha aplicação em si não precisa saber fazer queries complexas. Eu deixo isso tudo num lugar. Ela só vai fazer, tipo, ah, me dá uma lista de qualquer coisa aqui, dessa coisa que eu estou precisando. Então, tipo, tudo isso está abstraído dentro de um repositório, por exemplo. Você usa alguma ferramenta para se policiar de que você não está... que você está realmente sempre fazendo ou como que tem algum jeito de ver isso? É code review? Code review. É, code review. Não tem muito... É, acho que não tem como medir isso de uma forma automática muito fácil, assim. Se tem, eu não conheço, pelo menos. Então, o que a gente pega aqui é bastante code review mesmo. Então, se a gente vê que tem determinada coisa que está num lugar errado, a gente falou, tem, talvez, para mudar isso para outro lugar. Tipo, acho que isso não é a responsabilidade desse lugar e tal. E teve algum produto que vocês, alguma ferramenta que vocês começaram a desenvolver já pensando nisso desde o início? Sim. A nossa aplicação principal hoje, ela é baseada... Ela estava mais baseada não necessariamente na hexagonal, mas em arquitetura em camadas, mas na hora que a gente começou a fazer, ela já foi pensada na arquitetura em camadas em si. Então, não foi tão difícil fazer a transmissão dos conceitos? É, tipo, a gente tem um sistema legado também que é impossível mexer, tipo, fazer com que ele siga esses conceitos, assim. O sistema legado é um pouco mais difícil. É, mas os sistemas novos, eles são todos pensados pensando na arquitetura deles para que respeitem essa questão de camadas. Talvez não usando os conceitos da hexagonal mesmo, mas pegando alguma coisa da arquitetura, só a arquitetura em camadas do jeito mais simples ou Onion ou da Clean, enfim, mas todos os projetos novos começam já pensando bem na arquitetura deles. Eu imagino que, usando esse tipo de arquitetura, principalmente na parte do domínio, a gente usa o mínimo de dependências possíveis. Sim. Mas devem ter algumas, imagino. Talvez não o domínio, mas na parte da aplicação, queria saber quais as bibliotecas que eu quero e a conexão com o banco, até já fora, né, na parte do domínio, na parte de... A gente usa, tipo, para a web, a gente usa o Grape, o nosso domínio dessa parte principal, do nosso domínio principal, do nosso software principal, hoje, usa a Hanami, para facilitar algumas coisas, mas a dependência que a gente tem com ele hoje não é muito grande, apesar de... A gente usa mais para facilitar coisas, a gente tem... Para banco de dados, a gente usa o SQL, não sei, tem mais alguma coisa? Sabe? De importante? Eu acho que o domínio é só isso, e ainda mais, tipo, tem umas coisas que, como a Camila falou, é mais por conveniência, não é? Você dá um code lá no Hanami Entity, por exemplo, o que você ganha é uns getters e uns setters de graça. Sim. Se você quiser implementar na mão também e não defender disso, você consegue. Isso. Acho que essas são as libis principais que a gente usa nessa aplicação principal, pelo menos. Inclusive, ela não tem nem Rails, assim, a gente usa em cima do Hanami, que é um outro framework. Mas aí, é mais para vocês considerarem uma API ou ela tem interface também? Não, ela não tem interface, é só API mesmo, sim. Ah, legal. Más? Valeu. Valeu.